O RACE O Warzone antigo, mas enfim Agora estão consertando, balanceando Dando uma guaribada E aí eu trago pra vocês, tá bem? As armas que spawnam no chão Foram ajustadas Então loot do chão, loot do supply box E loot das recompensas de contrato As armas do chão O que era necessário, porque até o fim da primeira safe A gente não pode pegar caixa, beleza? Bug fixes, a gente sabe que tem um ou dois bugs no jogo Então eles estão consertando isso aí E é o seguinte, eles falaram assim Vamos usar algum tipo de terminologia Pra gente poder fazer, né? Ficar mais fácil, olha só Recoil adjustment, né? Um ajuste no recuo Eles estão falando que o padrão no recuo mudou Ou seja, isso aqui pra gente não significa Absolutamente nada A gente vai ter que ver dentro do jogo Porque a gente não sabe se mudou pra melhor ou pra pior Eles não dão nenhum preview pra gente De como é que tá agora Então sempre que tiver recoil adjustment Você sabe que mudou Mas eu vou falar assim Caguei Porque não tem como trazer informação Tirar a informação disso pra vocês, tá? Recoil deviation É a quantidade de aleatoriedade No padrão do recuo Isso aqui é importante Se isso aqui aumenta A sua arma vai começar a pipocar Beleza? E recoil increase or decrease Que aí é a magnitude do recuo Se ela aumenta ou diminui Isso aqui é muito legal pra gente Poderiam colocar se o ajuste foi positivo ou negativo Ou se foi só, sei lá Ajustado Ou suavizado Ou sei lá, né? O Assault Rifle Alpha Que é a STG Tem aqui, ó Foi ajustado Caguei Não tem como dizer se tá melhor ou pior Assault Rifle Charlie É a BAR Caguei Não tem como saber Mas ajustaram o recuo Na verdade, o recuo foi crescido, tá? Aumentado da BAR Que eu acho que nem precisava Que a BAR nem tava sendo usada, né? Pra que nerfar um rifle Que já tá ali na... Poxa, deixa a BAR do jeito que tá? Não dá pra entender isso aqui E o Assault Rifle Hotel Que já tinha sido nerfado hoje de manhã No último patch Que é a Automaton Foi nerfada grandemente, ó O recuo Grandemente aumentado Greatly increases, tá bom? Então você que joga de Automaton Se você não tinha revisto A sua posição antes Você vai ter que dar uma olhadinha Porque aumentaram o recuo De uma maneira gloriosa, tá bom? Diminuíram o range máximo da carabina, né? Pra 30 metros Era 35 Diminuíram o multiplicador No pescoço da carabina Pra 1.2 era 1.3 Diminuíram no estômago De 1.1 para 1 E aumentaram o recuo Um pouquinho O Fox-Turmgewehr Foi diminuído aqui O multiplicador no pescoço De 1.5 para 1.2 E também o multiplicador Na barriga De 1.1 para 1 E o ADS Speed decreases A velocidade de puxada de mira Foi deixada mais lenta Em 19% O Fox-Turmgewehr Que é um rifle De assalto Que tem características De submetralhadora Então ele tinha ali 200 ms de tempo De puxada de mira Agora vai dar uma diminuidinha Mas nada que atrapalhe muito O Fox-Turmgewehr Inclusive esses dois rifles aqui São bem interessantes Para testar, tá? Pistolas Vou passar bem rápido Pelas pistolas Porque não interessa muito Tivemos nerfs basicamente Todas as pistolas nerfadas Mas o principal Top Break Que era a pistola O Revolver, né? Ele tinha Eu já vou Já vou dar um spoiler aqui Vou rodar aqui para baixo Aqui, ó Top Break Ele foi quebrado Na sua opção Shot shell M15 shot shell Que transformava o revolver Numa 12, né? Como se fosse um snake shot Então ele teve os danos nerfados E as distâncias nerfadas Juntamente com as 12, tá bom? Então já vou deixar Já vou tirar isso Da frente dos nossos olhos A princípio Todos os revolvinhos Ligeiramente nerfados Uma metralhadora leve Do Cold War, né? MG82 Que já esteve no meta Durante um tempo Teve o desvio de recuo Aumentado Ou seja Aleatoriedade adicional Nada E a MG42 Tem também A MG42 Não é do Cold War É do VG, né? É do Vanguard MG42 Diminuíram a velocidade De ADS E aumentaram o recuo Ok Ninguém está usando Metralhadora leve Marksman's Rifle Que são os rifles Os fuzis de atirador Beleza? O G43 Que é interessante Se eles balancearem Direitinho Vai ter gente Utilizando o G43, tá? São os fuzis Semi-automáticos Aí do Vanguard Recuo ajustado Não significa nada Para a gente Porque a gente não sabe Se melhorou ou piorou E nós temos O Marksman Rifle Charlie Do Modern Warfare Também conhecido Como Kar98 Ganhou resistência A flint Resistência Aquele recuo Que você ganha Quando você toma tiro Então 19% Os snipers em geral Foram ajustados Todas as 12 Nerfadas Tá? Na verdade O único buff Que teve aqui Foi o alcance Da Einhorn Revolving Que subiu Para 160 De 140 O resto Decrescido Decrescido Dano Quebra de dano Decrescido 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 Dano Quebra de dano Então principalmente A Combat Shotgun Que tá chatíssima No multiplayer Foi pro saco Não pro saco Mas receberam Um nerfzinho O fuzil de 3 linhas Beleza? Teve o seu dano Aumentado O seu dano Máximo e mínimo Antes e depois Da quebra de dano Aumentado em 3 pontos Teve o seu multiplicador No pescoço Diminuído De 2 para 1.5 Multiplicador No estômago Diminuído De 1.1 para 1.06 E multiplicador Nas extremidades Diminuído De 1.1 para 1 E o ADS Speed A velocidade De puxada de mira Aumentada em 16% Estou falando aqui Para você não se preocupar Porque os multiplicadores Foram nerfados Mas que os acessórios Ainda proverão Uma melhora consistente Para a letalidade Do rifle Então provavelmente O cano Carregador Vai ter ali Um alto calibre Alguma coisa Para você poder Desfrutar ainda Do seu fuzil De 3 linhas O gorenco Anti-tanque Teve o seu dano mínimo Reduzido O seu alcance Aumentado Para 4.096 unidades Isso é mais de Mil metros Isso aqui é infinito O seu multiplicador Caiu aqui De 2 para 1.8 E a sua velocidade De balas Aumentada em 22% É um grande buff É um rifle Bem pesado O gorenco anti-tanque Mas é Dá uma sensação Gostosa De você levar Uma arma Que é tipo Feita para Furar blindagem A car 9.8 Teve também A resistência A recuo Quando você toma tiro Em 19% Esse flint Aqui eu acho Que a gente precisa De uma terminologia Melhor Eu não sei como Chamar Flint Flint é aquela Hesitação Você toma um tiro E faz assim Então todas as snipers Precisavam disso Já que eles nerfaram Além da conta Então agora Eles estão ganhando Um pouquinho de volta De resistência A type 9.9 Teve também Os seus danos Aumentados Dando o mínimo Dando o máximo E perder um pouquinho De multiplicador No pescoço Não tem problema Isso aqui Submetralhadoras Recuo ajustado Caguei 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 Ou seja Eles mudaram Os padrões Dos recus Mas a gente não sabe Se para melhor Ou para pior Mas que bom Que estão olhando As SMGs Estão precisando A Sten Teve um leve nerf Que é A velocidade De movimento Quando você está Com a mira puxada Em 10% Não entendo Que a arma Já está boa Para que você vai mexer Ninguém usa Sten Sten é uma grande porcaria Deixa a arma boa E mais nerfs Aqui na Thompson Na M1912 Também não entendo Simplesmente não entendo Deixa a arma boa Ninguém está usando SMG Galera está usando Dois rifles de assalto Mas beleza Já falamos da munição Aqui que é praticamente Na Snake Shot A Shot Shell O Perk O Steady Foi nerfado Isso aqui Perk de arma Agora a velocidade De movimento Enquanto atira Ao invés de ser aumentada Em 5% Ela vai ser aumentada Em apenas 4% E a velocidade De movimento Enquanto você atira Com a mira puxada Ao invés de 4% Vai ser aumentada Em 3,5% E aqui Os nossos queridos Carregadores Tanto do fuzil De 3 linhas Quanto da Kar98 Agora os carregadores De 3 Têm 5 munições O que é legal Para você ter Uma puxada de mira Mais rápida Já que os carregadores De 3 faziam Essa condição De puxada de mira Mais rápida Então segundo o patch De hoje Os patches Eles soltaram aqui O patch do dia 15 E depois fizeram Um amendment Que é o amendo em inglês O amend em inglês É literalmente O remendo Você remendar Você adicionar De uma forma Que é Você coloca um durepox Um durex Então esse foi o durex Que eles colocaram No patch note Espero que vocês tenham gostado Coloquem aí nos Seus gloriosos Comentários O que vocês acharam Dessas mudanças Se a Raven Software Atingiu as armas Que você estava usando Ou não Deixe o seu like Compartilhe E se inscreva no canal Lives todos os dias Em twitch.tv Barra Jogue como ogro Siga no instagram Arroba Jogue como ogro Também Um beijo do ogro Nosso conteúdo é diferente Marroba Jogue called hostile Parra Jogue Masse Tate Asse Asse theatre